Opa, Thiago Pereira aqui. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal do YouTube, Portal Advocacia na Prática, onde eu ensino advogados a atuarem de forma eficiente na área trabalhista e previdenciária através de um conteúdo que não se encontra nos livros e muitas vezes nos cursinhos. Então você vai aprender hoje como fazer consultas, convenções coletivas ou acordo coletivo da categoria do seu cliente se você estiver representando um empregado na reclamação trabalhista. É uma dúvida muito comum entre os colegas advogados de como fazer essa consulta, onde achar as convenções ou os acordos coletivos e qual é a diferença entre um e outro. Primeiro, acordo coletivo é aquele celebrado entre as empresas e o sindicato da categoria profissional e a convenção coletiva é celebrado entre o sindicato da categoria econômica, que são os sindicatos que representam as empresas, e o sindicato dos empregados. O acordo coletivo tem aplicabilidade entre as empresas signatárias e o sindicato da categoria profissional e a convenção coletiva tem aplicabilidade a toda a categoria econômica e profissional. Então, sabendo disso, qual é o benefício de você ter esses instrumentos na mão? Vamos supor que o adicional de horas extras do seu cliente, que está previsto lá na CLT e na Constituição Federal, é de 50%. Você vai pedir horas extras. Só que ele fazia uma quantidade de horas extras que, dependendo da convenção coletiva, ele dá um adicional maior. Eu tenho um caso de uma empresa aqui, que quando o empregado passa de 25 horas extras mensais, ele tem um adicional de 60% até 30 horas extras mensais. Se passa dessas 30 horas extras, vai para 75% de adicional. Isso traz benefício e você consegue rentabilizar mais a sua reclamação trabalhista. Ou você quer saber qual é o valor da cesta básica devido àquele empregado. Está previsto na convenção coletiva ou no acordo coletivo da categoria. E é sempre previsto a mais do que está previsto na legislação. Só que nós temos a polêmica com o artigo 611-A, trazido com a reforma trabalhista. E isso é tema para um outro vídeo. Então, vamos aqui para a tela do computador, que eu vou te mostrar como fazer essa consulta no site do mediador com o CNPJ do sindicato. E com onde que eu acho esse CNPJ, Thiago? Vem aqui comigo que eu vou te mostrar. Bom, aqui na tela do computador, você vê que nós temos aqui vários filtros de consulta. Mas para você achar o CNPJ do sindicato, você vai no termo de rescisão contratual do empregado. Você vê que geralmente tem aqui o CNPJ e o nome da entidade sindical laboral. Antigamente, como havia necessidade de fazer homologação sindical, era obrigatório ter essa informação aqui. Mas hoje, com essa situação do empregador não precisar fazer mais a homologação, algumas empresas de contabilidade não estão colocando o CNPJ aqui. E aí eu vou te mostrar como você vai fazer a consulta. Mas tendo o CNPJ fica mais fácil. Eu até coloquei aqui já para a gente fazer a consulta. Aqui é o CNPJ do sindicato. Eu não preciso colocar razão social. É um filtro de consulta. Você não precisa colocar todas as informações. Uma ou outra só para você fazer a consulta. No meu caso, a base territorial aqui é em Dayatuba, para essa empresa. E eu vou consultar se ela tem acordos coletivos ou convenções coletivas. Então eu ponho aqui, todos os tipos. Tem acordos coletivos específicos, tem convenção coletiva, tem um aditivo do acordo e da convenção. Mas eu coloco todos para saber o que tem e depois eu vou filtrando com base nas informações que eu achar na próxima consulta. Coloco o período de registro ou período de vigência também. Fica a seu critério. Por exemplo, no meu caso, cliente trabalhou de 99 a 2017. Então na hora de eu fazer a consulta, eu tive que colocar ano a ano. Porque o site aqui só deixa você consultar de 12 em 12 meses. Então eu precisei trazer todas as convenções coletivas e todos os acordos coletivos. Por que isso, Tiago? Porque o juiz não é obrigado a saber o que está previsto no ensinamento coletivo da categoria do seu cliente. Então você tem que fazer a prova daquele direito. Tá bom? Então vamos lá. Eu coloquei aqui a data base, a base territorial em Dayatuba. E eu venho pesquisar. Para esse período de 2010, nós temos uma convenção que tem vigência de 2009 a 2011. A vigência dela já está expirada, obviamente, mas temos aqui uma convenção coletiva do sindicato dos trabalhadores nas indústrias químicas e o sindicato das indústrias de produtos farmacêuticos. Que é a categoria econômica que o empregador desse meu cliente está inserido. Tá bom? Então eu venho aqui em download ou visualizar o instrumento para verificar se realmente é esse instrumento que eu estou buscando. Aqui ele abre para mim a convenção coletiva. Com a data de matrícula, de registro e a data de vigência e os sindicatos signatários. Vamos abrir aqui mais para você ver onde eu vou achar aqui em Dayatuba. Se essa convenção coletiva se aplica à base territorial do meu cliente, onde ele está inserido, onde ele trabalha. Então eu venho aqui e pesquiso e vejo que aqui está a cidade de Dayatuba. Vamos pegar aqui Itacustub, Itu, Itapetining, Itapeva e Dayatuba. Aqui ó, tá aqui. Então essa convenção se aplica à categoria econômica da empresa, do empregador, do meu cliente e a categoria profissional do meu cliente. Então todos os benefícios previstos aqui eu consigo trazer para o juiz a fundamentação para pedir esse benefício. Por exemplo, o aditamento de salário, está previsto aqui o percentual, pagamento do salário com cheque, algumas situações que prevê como que deve ser feito o pagamento, até que prazo, data de pagamento. Isonomia salarial, quanto à equiparação, igualdade entre os empregados. Então tem vários benefícios previstos aqui que vão ser aplicados ao caso do meu cliente. Ó, auxílio alimentação no valor de R$45,00 mensais. Se a empresa não faz o pagamento, como que eu faço o requerimento? Com base na cláusula 19ª da convenção coletiva com vigência 2009-2010. Então é assim que eu vou fundamentar na minha reclamação trabalhista. É muito simples o site do mediador, não tem segredo. Você trouxe a informação do CNPJ, a data de vigência, a base territorial, pesquisa, você vai ter essa informação na mão. Tá bom, Tiago, mas eu não tenho o CNPJ da empresa. Como que eu faço se eu não tenho o CNPJ do sindicato, quer dizer? Como que eu vou fazer essa consulta? Você consulta pela atividade preponderante da empresa. E o conceito da atividade preponderante está escrito lá no artigo 581, parágrafo 2º da CLT. Que pode ser como o produto final ou caracterizar a unidade de produto, operação ou objetivo final da empresa. Então vamos supor o empregado que trabalha de pintor numa determinada empresa. Qual categoria econômica essa empresa vai estar inserida? Nas empresas que prestam serviço na construção civil ou mobiliário, enfim. Então você vai fazer a consulta no Google com base nessa informação, sabendo qual que é a atividade preponderante da empresa. Vem aqui pra tela novamente, olha só. Aqui no meu caso, eu peguei um cliente que trabalhou como pedreiro numa empresa de prestação de serviço de construção civil, na verdade. Ela fazia construção de prédios, de shoppings, enfim. E aí eu não tinha o CNPJ do sindicato da categoria. Então eu peguei e coloquei aqui o sindicato dos trabalhadores na construção civil de Indatuba. Então eu trouxe a categoria profissional e a base territorial, que seria na minha cidade. Abriu pra mim o site do CIT COSIMOSIR. É um pouco complicado de falar aqui, mas tem o SINCOM, a SECOM, que é o sindicato dos empregados do comércio aqui da cidade, aqui da comarca. Enfim, aqui pra mim apareceu no site que a data base, a base territorial desse sindicato é Indatuba. Vamos ver aqui se a gente consegue achar mais fácil aqui a cidade de Indatuba. Ribeirão Preto, Itu, Itapeva, Cruzeiro. Vamos pegar aqui. Itu região, representando Indatuba. Tá vendo? Tá bem aqui. Então eu consegui identificar que essa convenção coletiva aplica-se ao meu cliente. Mas como eu cheguei nessa convenção coletiva, Tiago, eu venho aqui, ó, convenção coletiva, estadual, base, Itu, que é onde fica o sindicato, né, aqui dessa categoria, e eu pego as atualizadas. E aí eu vou verificar qual que é a atividade, qual que é a empresa, qual que é a atividade da empresa. No caso aqui seria cerâmica branca, vermelha estadual, que são os termos que você vai ter que pesquisar. Construção civil como um todo, serralheria, instalações elétricas, por exemplo, presta serviço como eletricista, né, instalações elétricas, mármores e granitos. Eu peguei um caso de um cliente que trabalhava numa marmoraria, ela fazia pias, mesas, enfim. Então nesse caso o meu cliente está inserido nessa categoria de mármores e granitos. E aí eu só vou verificar se a base territorial é essa daqui mesmo, tá? E aí depois eu vou conferir os benefícios, a data base, né, a data base e até para fins de admissão e pagamento e reajuste, e também a base territorial. E a data de vigência dessa convenção coletiva. Geralmente está sempre nas primeiras cláusulas, tá? Aqui vai dizer de quando a quando que ela vai vigorar, tá ok? Então sabendo disso, é um pouco complicado você consultar pelo Google, porque você precisa ter essa noção de atividade preponderante da empresa. Sabendo disso, fica mais fácil você fazer essa consulta. Mas o site do Mediador, quando você tem o CDMPJ do sindicato, fica mais fácil você ter acesso, porque tem os filtros de consulta lá, tá bom? Se você gostou desse vídeo, a primeira coisa que você tem que fazer é se inscrever no canal, para você receber outros vídeos com essa qualidade de ensino. Se você gostou, então dá o joinha aqui embaixo e comente, coloque suas dúvidas, vai ser um prazer poder te responder por lá. Então a gente se vê no próximo vídeo, um abraço, até mais!